E aí, Ataxatomis! Hoje estamos aqui para falar do anime do Godzilla, o famoso Godzilla Earth. Pra falar a verdade, é um filme anime feito pela Netflix em parceria com a Thor Animation, ou ao contrário, não sei. Godzilla Earth tem três filmes, e esses três filmes são incríveis e magníficos. Gostei mais do último, pois eu não esperava aquele final do Haru indo direto de frente com o Godzilla. Bem, no primeiro filme se trata da humanidade voltando à Terra depois dos 20 anos, mas ao chegar na Terra viram que se passou bem mais do que 20 anos, no caso 20 milhões, se não me engano. Certo? Acho que foi 20 milhões. Posso estar errado? Desculpa. Não sei porquê. Não entendo a lei do universo e do espaço-tempo. Enfim, no final do filme, um dos humanos matam... Os humanos matam o Godzilla, que seria um falso Godzilla, pois o verdadeiro estava dormindo, que é o Earth. No segundo filme, eles focam em tentar destruir o Godzilla a todo custo. Mas lá pela frente do filme, eles acham os restos do Mecha Godzilla. Sim, o Mecha tá nesse filme. Eles então usam o metal dele pra fazer armas melhores e poder matar o Godzilla. No meio disso, alguns soldados traem a humanidade e tentam fazer Haru e a outra garota lá se fundirem aos mentais. Porque esse é o mundo da garota. Que, no caso, essa raça alienígena se fundirem aos mentais do Mecha Godzilla. Como no filme, alguns alienígenas vão pra Terra e tentam ajudar na destruição do Godzilla. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Godzilla havia entrado em uma espécie de divinação vulcânica ou algo assim que fez o corpo dele. Esquentaram muito e tudo ao redor dele estava derretendo. Haru revoltado com a traição desse time, então, atiraram no time traidor lá que esquecia o nome, tendo uma base feita pelo metal do Mecha Godzilla. Destruindo isso, Godzilla acorda desse estado e o estado que destrói todo o metal usando aquele raio dele. O terceiro filme retrata o aparecimento do Diora, que foi invocado por uma outra raça alienígena, que o que tiveram um deus. Essa raça alienígena traiu a humanidade também. Quando Diora chegou na Terra e começou a atacar Godzilla, Godzilla não conseguiu o ferir Nemrotakara. Era como se fosse uma ilusão, mas que Diora havia conseguido morder Godzilla e agora estou em dúvida. E Diora fica assim igual uma ilusão, só se fosse um salado que ele estava sendo, ou ele tem esse poder mesmo? Sendo... Sendo... Alguém que entenda profissamente do MonsterVerse, me diga isso por favor. Mas, enfim... Continuando, Haru foi ao encontro do ser alienígena, que o traiu e desmaiou depois de um momento, e logo em seguida aparece ele caindo em algo, e tendo alucinações para o passado. Depois disso tudo, Haru consegue voltar a simileza e destruindo uma espécie de moeda ou metal, com um símbolo que estava cravado nesse mundo iníquina, e assim fazendo contigo de ser ofensivo e encostar em Diora, e assim conseguindo derrotá-lo. O final do filme mostra Haru e seu companheiro dentro de uma caverna, uma raça de humanos que evoluíram no passado do tempo, que até esqueciam de citá-los, mas enfim... Haru ainda vira uma das nativas, e meses depois do corrido com Diora, Haru parte em frente a enfrentar Godzilla. Godzilla mata, obviamente, e assim acabando com o terceiro filme. Na minha opinião, esse filme foi incrível. O filme é totalmente CG, com mudança gráfica, igual ao da Mapa. Claro, o da Mapa é bem melhor, mas a gente chega perto de ser evidente qual o da Mapa. Só se tudo lado, eu vou dizer, rápido lá, acho que foi incrível. Agora, o que não gostei do terceiro filme, eles nem que fizeram as outras unidades do Godzilla sumiram, pois no filme 1 e 2 elas aparecem. E também o fato de não mostrar o corpo e simplesmente as cabeças do Dioraqui. O pescoço gigante dá por...